O Minha Mãe O Minha Mãe O Minha Mãe Minha dor é tão sentida Ó Minha Mãe Quando morreste eu senti Uma dor amargurada Tenho saudades de ti Oh, minha mãe e minha amada Só o tormento me invade Com aspecto frio e mudo Ao ver que na realidade Quem tem uma mãe tem tudo Mãezinha, houve tristeza Da minha voz magoada Mãezinha, houve tristeza Da minha voz magoada Nesta vida de certeza Quem não tem mãe não tem nada Mãezinha, houve tristeza Quem não tem mãe não tem nada